Olá, tudo bem? Meu nome é Carol e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo a palavra do Evangelho para a sua vida, as boas novas de Cristo Jesus. Ah, você não é inscrito ainda? Se inscreva, ative o sininho, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus. E hoje eu trouxe uma palavra muito especial do Senhor Jesus para a sua vida, que ela possa edificar, que ela possa encher de fé a sua vida nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. E antes da gente começar a fazer a nossa oração, eu quero te fazer uma pergunta. Você já provou o poder da palavra de Deus na sua vida em algum momento? Se você já provou, comente aí embaixo, tem os comentários. Deixe o seu testemunho para que mais pessoas possam conhecer conhecer o amor de Deus também através da sua vida. Você que me assiste, Deus quer usar também a sua vida. O Espírito Santo quer tocar em multidões. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas, muitas pessoas órfãs, órfãs de paz, de mãe, de carinho, de afeto. Pessoas carentes, necessitando do amor de Deus, elas tentam preencher com tantas coisas, gente, com drogas, com álcool, com coisas materiais que nunca vão encher, nunca vão completar o espaço que só Deus, que só Jesus pode preencher o coração dela. Então comente aí no vídeo se Deus, através da palavra dele, transformou a sua vida, fez milagres. Conte o seu testemunho neste vídeo, no comentário, para que mais pessoas possam ver como Deus é bom e que elas possam querer também provar desse Deus. Nossa, Deus fez isso na sua vida, eu também quero. Eu quero conhecer esse Deus, esse Jesus. E agora, antes da gente começar essa mensagem maravilhosa que o Espírito Santo confirmou através de um sonho no meu coração, eu quero pedir para que você ore comigo. Se você puder ir para um lugar tranquilo, vai ser muito bom que você tire esse tempo para você refletir na sua vida, para você fortalecer a sua fé. Vamos lá? Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Espírito Santo de Deus possa tocar em cada coração que está assistindo o vídeo nesse momento, que essa pessoa possa abrir de coração aberto receber a sua palavra. Que o Espírito Santo possa tocar nesses corações, trazer a paz, o entendimento da sua palavra e que elas possam ouvir no coração dela tudo aquilo que o Senhor tem para ela neste momento. Que todos os pensamentos errados, ruins, saiam da cabeça dessa pessoa agora em nome de Jesus e que só dê espaço para as coisas do alto, para ouvir a sua voz, aquilo que o Senhor quer falar com ela. Que a paz do Senhor e a graça de Jesus Cristo estejam com vocês, em nome de Jesus. Senhor, vamos lá? E eu estava falando, sabe? Eu tenho visto muita gente, muita gente vem falar comigo, eu vejo muitas notícias, as pessoas ao meu redor, como elas estão com medo da vida, elas ficam pensando, puxa, o que que eu vou comer, o que que eu vou vestir, será que eu vou conseguir um emprego hoje? São ansiosos, tomando remédio, depois acabam pegando uma depressão, doença, sabe? De ansiedade. E eu quero deixar uma palavra para você que tem sentido dessa maneira, para a gente poder entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou ler rapidamente para você. Está em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 27, tá bom? E eu vou ler aqui para você. Mateus 6, 25. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comidas em depósitos. No entanto, o pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incumplidar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E eu deixo essa palavra aqui para você que anda ansioso, preocupado e com medo, qual seja a sua circunstância. O Senhor criou os pássaros da natureza, mas nessa palavra ele diz que você é muito mais importante ainda do que toda a criação dele. Que o ser humano para ele é muito importante. E todo aquele que crê, que confia no Senhor, ele não deixa na mão. E ele não vai deixar você na mão. Por mais que as suas circunstâncias estejam difíceis, por mais que você fale, Ah Carol, você não está na minha pele. Mas o Senhor sabe todas as coisas, porque não sou eu que estou dizendo isso. A palavra não é minha. A palavra é do Todo-Poderoso. E ele entrega para você. Receba pela fé. E ele vai te devolver. Aquele que planta chorando, amanhã vai colher com alegria. Tenha fé. Porque amanhã será um dia melhor. E você vai louvar e cantar a Deus. E falar obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Graças a Deus. E você vai pôr um sorrisão aí na sua boca. Profetiza isso na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos lá para a nossa palavra? A palavra que o Espírito Santo também me trouxe para esse dia. Está em Isaías 43. Do capítulo 1. Quer dizer, do versículo 1 ao versículo 5. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema. Eu vou pôr esses dois capítulos diferentes aí embaixo na descrição do vídeo. Caso você queira ler. É uma versão diferente da minha, tá gente? A minha é a linguagem... É... L... Deixa eu ler aqui pra gente. É a nova tradução da linguagem de hoje. Eu nunca consigo falar isso. É a nova tradução da linguagem de hoje. É uma linguagem simples. Pra quem nunca leu a Bíblia. Tá bom? Pra ficar mais fácil pro seu entendimento. Aí depois é legal você ver outras versões da Bíblia. Pra você se aprofundar mais e conhecer mais o Senhor. E eu vou começar a ler. Isaías 43. Do 1 ao 5. O subtítulo da minha versão está... O Senhor promete salvar o seu povo. Vou começar a ler. Mas agora, povo de Israel. O Senhor Deus que o criou diz... Não tenha medo. Eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome. E você é meu. Quando você atravessar águas profundas. Eu estarei ao seu lado. E você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo. As chamas não queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus. O Santo de Israel. O seu Salvador. Te dei como pagamento o Egito. A Etiópia e Seba. Afim de que você fosse meu. Para libertar você. E entrego nações inteiras. Como preço do resgate. Pois para mim, você vale muito. Você é o povo que eu amo. Um povo que merece muita honra. Não tenha medo. Pois estou com você. E vai até aí. Esse versículo maravilhoso. Que o Senhor entregou. Muito parecido com o de Mateus. Você não acha? Para o Senhor, você é muito importante. Ele deseja te honrar. Ele deseja te prosperar. Ele deseja que você tenha uma vida de paz. No meio da tribulação. Que você conheça mais aí. Mas para isso, você precisa se entregar. Se entregar por inteiro para o Senhor. Conhecê-lo. Ter uma amizade com ele. Como você vai pedir coisas para alguém que você não conhece? Vamos supor que você está na rua. Você vai pedir dinheiro ou qualquer coisa para uma pessoa desconhecida? Você vai confiar em chegar nela e falar. Olha, me dá dinheiro. Olha, eu estou com uns problemas ali. Você pode resolver para mim? É difícil, né? A maioria das pessoas não tem coragem de fazer isso. Só os pedintes de rua. Mas o que eu quero falar com você nessa palavra. É que você quer chamar Deus de Deus. Então, se entregue para ele. Não adianta você falar só com a sua boca. Você precisa se entregar para ele. Orar, conversar com o Senhor. Todos os dias. Eu vou ler aqui o versículo 1. Para você entender o que eu estou querendo dizer. Para a gente se aprofundar nisso. Na nossa conversa. Na nossa reflexão da palavra. Mas agora, povo de Israel. O Senhor Deus que criou você diz. Não tenha medo. Pois eu o salvarei e o chamei pelo seu nome e você meu. Sabe como o diabo chama você? Sabe como as pessoas aí fora chamam você? Oh, drogado. Oh, seu nóia. Oh, seu bêbado. Oh, probleminha. Oh, peso para sua família. Oh, cracudo. É assim que as pessoas te chamam. O diabo. Que usa a vida delas para falar assim com você. Oh, fofoqueira. É assim. Deus não. Como nós lemos no versículo 1. Ele ama você. E ele te chama pelo nome. Oh, Luciana. Oh, Raquel. Oh, Rafael. Oh, Ana Paula. Ele chama pelo nome. Ele não vai chamar você por uma coisa momentânea que você está vivendo. Ou algo momentânea que você é. Ou algo momentâneo que você é. Sabe por quê? Porque Jesus pode transformar qualquer pessoa. Eu já fui bêbada. Eu já fui drogada. Eu já fui drogada. Eu já fui muita coisa ruim. Você nem imagina. Eu já fui mentirosa. Tá bom? Então, assim, Jesus, ele pode transformar a sua vida a hora que você quiser. Você decide. O Senhor está de braços abertos. E Ele te chama pelo nome. E Ele ama você. E eu vou mais fundo nisso com você. Eu vou te contar rapidamente o que me aconteceu esse fim de semana. Porque é o que muita gente está vivendo. E o Senhor pediu para eu compartilhar. Porque Ele acha importante compartilhar. Sabe? Nós temos que ajudar e consolar uns aos outros. Não colocar que, ah, eu sou crente, então eu sou invencível, nada acontece comigo. Não, 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 não. O dono de tudo está lá em cima no trono dEle de diamantes. De esmeraldas verdes. A gente é assim, ó. Como eu li para você e Mateus, a gente nem pode alongar a nossa vida se a gente quiser. Eu não posso falar para Deus. Ai, Deus, não me mata não. Deixa eu viver só mais cinco minutinhos. Só para eu pagar uma conta ali. Não. Esquece. Eu vou contar para você o meu testemunho, né? Eu não esperava por isso que eu vivi com a minha família. Né? Estava tudo normal. E um belo sábado eu acordei... Eu vou falar na gíria, né? Eu acordei zoada. Eu acordei me sentindo um bagaço. Como se alguém me pegasse e me jogasse na parede. Sabe? Como se fosse um saco de ossos. Eu... Tipo assim... Detonada. E eu estava normal um dia antes. Estava normal. E eu acordei. Com o meu corpo todo doendo. Meus olhos, minha cabeça. Você pode ver que a minha voz... Ela está um pouco esforçada. Eu estou me esforçando aqui para falar com você. Porque eu não estou conseguindo respirar muito bem. Ainda estou respirando com dificuldade. Eu estou tomando antibióticos, remédios. Que o médico me receitou. Mas eu acordei nesse estado no sábado de manhã do nada. Eu mal conseguia levantar. Com febre. Sabe? Com mal estar. Com enjoo. Uma coisa horrível. Aí logo a gente já pensa. Caramba, acho que eu estou com Covid. Vixe, e agora? Agora caiu a casa, né? Dois filhos, marido. Então eu já fiquei preocupada. Aí eu esperei o meu filho mais velho chegar do trabalho. E todos nós fomos para o hospital. Até aí tudo bem. Aqui onde eu moro. Na cidade onde eu moro. Eles fizeram um lugar especial. Só para ver pessoas que estão com suspeito. Assim, se você tiver gripe, febre, qualquer coisa. É só você ir ali. Você não vai no hospital comum. Você só pode ir para lá. Nesse lugar. Eu esqueci como que fala. Que é centro de atendimento a Covid. É um negócio assim. É uma tenda enorme. E nós fomos lá. E aí chegando lá. Não tinha muitas pessoas, graças a Deus. Devia ter umas cinco pessoas só. Mas, tipo, tinha um pouquinho lá fora e um pouquinho lá dentro. Bem pouquinho mesmo. E até lá fui orando normal. Orei antes de sair de casa. E fui. Senhor, seja feita a sua vontade. Eu tenho que ver o que eu tenho, né? Para descarga de consciência. Se é gripe ou não. Aí eu estava sentada e chegou uma moça numa cadeira de rodas. Com o marido dela. Com o marido dela, né? Eu não vou ficar falando como que eram as pessoas. Porque eu não sei até onde vai chegar esse vídeo. E eu não quero expor a vida de ninguém. E aí chegou o marido. Com a mulher na cadeira de rodas. E de repente a mulher ficou nervosa de estar ali dentro. E ela desmaiou e caiu no chão. E foram socorrer a ela. E meu filho mais novinho estava comigo, né? Ele tem sete anos. Ele ficou meio assustado. Eu tive que tampar o olhinho dele. E aí quando você é mãe. E você ainda está num lugar desse com seus filhos. Você fica em pânico, né? Porque a mãe, ela quer proteger. Ela quer... Ela não quer que nada de mal, né? Aconteça com os filhos, né? Você quer proteger. Independente de quem você é. Eu creio que quem é mãe de verdade. Que ama os filhos. Quer proteger, né? Infelizmente nós temos visto umas mães. Que está difícil. Mas eu fiquei ali, sabe? Querendo enfiar eles embaixo da minha asa, assim. E não dava. A gente tinha todo mundo que passar no médico. Fazer triagem. É... Coletar o exame, né? Da Covid. E aí só pra resumir a história pra você. Quando eu passei, eu saí de casa, eu estava com 38 de febre. Estava indo pra 38.4, mais ou menos, que eu lembro. Quase 38,5. Eu cheguei lá, eu estava branca. Eu fui dirigindo, né? Que meu esposo, ele ainda não dirige. E eu fui dirigindo, ó. Mó forte, assim. Eu sou forte. Tem que ir. Minha família depende de mim pra chegar lá. Aí eu cheguei lá. Sabe o que aconteceu? Eu estava passando mal e me deixaram por último. Então, o que eles fazem? Eles passam primeiro as crianças. Então, passaram o meu filho mais velho, mais novo. E eu fiquei por último. E a moça esqueceu de mim. E depois ela me pediu desculpa. Ela falou, moça, desculpa, mulher calma no chão. Eu esqueci de você. Porque eu tinha que tirar essa temperatura antes de você ir pra sala do médico. Eu já estava assim, tipo. Quase se esmaiando, sabe? E eu estava ali firme. Sabe? Não sei se você já passou por isso. E ela me passou lá pra segunda aula com as crianças. E eu fiquei na minha. Eu falei, não, eu vou esperar ela me chamar, né? Vou esperar o meu momento. Às vezes eles têm que ir primeiro. Mas o certo era eu ter reclamado com ela, né? Mas eu não fiz isso. E eu fui lá com eles, passando mal. Esperando. Passei com o mais novo. Tive que fazer o exame com ele. E eu passando mal. Quando eu entrei nessa segunda aula. Começou a querer vir em mim um medo. A surtar. A chorar. A querer sair correndo de lá. Parecia que tinham me enfiado num lugar muito perigoso. Eu estava me sentindo assim. Vou dar um exemplo pra você. Você está com o uniforme do Palmeiras. E entrar lá no meio da torcida da Gaviões. Brincadeira. Só pra descontrair. Ou de repente você está de carro. E sem querer você entra numa biqueira. Num lugar que vende drogas. Que é uma rua sem saída. Não sei se já aconteceu isso com você. E você fica com medo. E você está com a sua família inteira no carro. Eu não sei. Vai puxando na sua memória aí. Pra você sentir mais ou menos o que eu senti. Ou se você já foi no hospital com seus filhos. Também comenta aí. E aí quando eu entrei ali. Eu comecei a me sentir assim. Eu senti que a minha alma. O meu corpo estava querendo começar a surtar. Eu comecei a ficar com medo. Minha pressão começou a cair do nada. Aí eu peguei no meu pensamento. Eu sentei na cadeira. E olhei pra cima. Pro péssimo. E falei. Meu Deus. O que eu estou fazendo aqui com meus filhos? O que eu estou fazendo aqui? Eu fechei meu olho. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele falou assim. Quando andares pelas águas. Não te afogará. Anda pelo fogo. E não te queimará. E a hora que o Espírito Santo. Me trouxe a memória. Esse versículo ele trouxe. Não tinha como eu lembrar disso naquele momento. O Espírito de Deus estava ali comigo. O Senhor Jesus estava ali comigo. Cuidando de mim. E eu mostro e provo isso pra você. Como testemunho. Meus filhos demoraram mais de três horas. Pra fazer exame. Pra passar no médico e na triagem. Eu fiquei quase cinco horas dentro do hospital. Depois de umas três horas que eu estava ali. Que a moça lembrou de mim. Ela foi tirar minha temperatura. Depois que o Espírito Santo falou isso pra mim. Ela me chamou. E já tinha passado o maior tempo que eu estava ali. Ela falou. Moça. Você está muito melhor. Quando eu vi. Quando você entrou aqui. Você estava pálida. A gente achou que você ia desmaiar. Só que a gente tem a ordem aqui. Tem que passar as crianças primeiro. Eu estava com 36 graus. Eu falei assim pra ela. O quê? Ela falou. É. Você está com 36 graus. Você está bem. Daqui a pouco o médico vai me chamar. E o médico demorou mais uma hora pra me chamar. Ou seja. Eu cheguei. Eu saí. Eu saí. Duas horas daqui de casa. Eu cheguei aqui em casa. Seis horas da tarde. Mais ou menos. Nós ficamos umas três horas lá dentro. Eu não vou lembrar direito o horário. Mas é mais ou menos isso. Ela só foi me atender depois que eu já estava mais de duas horas ali esperando. Depois que me passaram pra segunda aula. E o que eu quero dizer pra você com esse meu testemunho é isso. O Senhor Jesus. Ele é o médico dos médicos. E ele foi lá e tirou a minha febre. Porque a minha febre ela só subiu de novo quando eu cheguei aqui na minha casa. Você acredite ou não. Eu não tenho pra que mentir. Ou querer ficar fazendo vídeos. É. Que nem o pessoal faz esses vídeos pra chamar atenção. Mirabolosos. Deus não tem nada disso. Deus ele tá vendo. E eu disse. Senhor eu vou glorificar o teu nome. No canal. O Senhor merece toda a honra. O Senhor é fiel. Pra aqueles que creem. É só pra quem crer. Se eu não recebesse aquela palavra do Espírito Santo. Quando eu tava ali com medo. Se eu não parasse pra pensar assim. Poxa o Senhor tá falando comigo. Que não importa o que acontecer. Ele não vai me deixar perecer. Ele não vai deixar acontecer nada com a gente. E eu fiquei bem lá. Até eu ser medicada. Até... E olha. E eu vou contar pra você. Você acredita que não me deram uma injeção pra tirar a minha febre? E não me medicaram. Eu ainda te liguei na farmácia. Pegar remédio pra mim. Pros meus filhos. Quando eu cheguei em casa. Só quando eu cheguei em casa. Que a minha febre subiu de novo. Você acredita? Você crê no poder da palavra de Deus? É isso que Ele faz com a tua fé. Quando você tem fé. Quando você tem fé. A palavra de Deus é liberada sobre a tua vida. Eu recebi naquele momento. O Espírito Santo falou aquilo na minha mente. E eu recebi. O Senhor tá comigo. Eu só lembro disso. Porque eu não conseguia nem pensar. Falei. O Senhor tá comigo. Não importa o que acontecer. Tudo vai cooperar pro meu bem. Tudo. A minha vida é sua. E o que acontecer comigo tá nas suas mãos. E eu não posso contar meus dias. Como tá escrito em Mateus. Que a gente leu agora. E eu não posso acrescentar um dia de vida pra mim. Eu não sei quando eu vou embora. Quando eu vou viver. Ou deixar de viver. Que o Senhor possa fazer isso na sua vida. Se você ainda nunca passou um momento assim. Ou um momento difícil. Independente da circunstância que você tá vivendo. Que eu não sei qual é. Eu não sei quem me assiste. Mas é o que eu desejo pra você. Busque a palavra de Deus. Leia o evangelho de Cristo Jesus. Por isso que ele significa as boas novas. O Senhor Jesus quer te dar as boas novas. A palavra de Deus não é um simples livro. Não são simples palavras. A poder. Deus é um ser espiritual. E quando você lê com fé. Isso libera uma força tremenda pra sua vida. Se você acreditar. Mas é só pra quem tem fé. E se você não tenha. Se você não tem. Peça que Deus dá. Tá escrito aqui na palavra. Que quem não tem fé. Peça que Deus vai dar. Ele dá e pede com fé. Que essa palavra. Que essa palavra. Possa falar o seu coração. Sabe? Hoje eu fui fazer meu teste. Mas eu ainda não sei. E nem minha família. Nós não sabemos. Se nós vamos ter Covid ou não. Mas o importante. Independente do resultado. Nós vamos. Preferir. Nós vamos decidir. Acreditar. Em Deus. E no poder dele. E que tudo coopera. Para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor possa encher o teu coração de fé. De esperança. E que você tenha uma semana abençoada. Cheia de vitórias. Com muita saúde pra você. Pra sua família. Muita paz. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Se o Senhor Deus permitir. Tchau. Fica com Deus.